Busca nova! Cadê as poderosas de Salvador? Chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de mulher Deixa ela passar maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Deixa ela passar que eu não vi Deixa ela passar maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira Tá pra onda poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de moqueixa Ela faz maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Deixa ela espaçando assim, ó E deixa ela passar maravilhosa Abaixa que é tiro 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 Abaixa que é tiro